Olá, apresado aluno, apresado aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa disciplina. Meu nome é Felipe e estaremos juntos estudando e trocando ideias sobre o assunto indicadores socioeconômicos na gestão pública. Sou biólogo, especialista em gestão e educação ambiental e mestre em saúde da família. Sou professor de gestão e saúde pública e vigilância em saúde no curso superior de saneamento ambiental do IFES e de biologia no ensino médio, também do IFES. Já trabalho há 10 anos no ensino superior e há 5 anos com curso de pós-graduação, em especial trabalhando em determinantes socioeconômicos e ambientais que interferem na vida humana. Nesta disciplina, você terá a possibilidade de estudar a base conceitual dos indicadores socioeconômicos, como eles interferem no cotidiano das pessoas e, consequentemente, no processo de tomada de decisão pública. De forma prática, vislumbraremos os principais sistemas de informação, bancos de dados e documentos disponíveis para que possamos acessar os dados necessários e produzir as informações utilizadas no planejamento da gestão pública. A disciplina conta com 100 pontos, distribuídos entre as atividades da sala virtual e a prova presencial. As atividades na sala virtual somarão 40 pontos e a prova presencial valerá 60 pontos. Aproveito para ressaltar que o cumprimento das atividades e dos prazos é fundamental para que possamos alcançar os objetivos da disciplina. Aproveito ainda para lembrar que toda a equipe do curso estará à sua disposição para ajudá-lo didaticamente durante essa jornada. Entretanto, você continuará sendo o principal responsável por sua aprendizagem, devendo sempre consultar a apostila do curso e os materiais disponibilizados na plataforma, que possamos então aproveitar todos os debates e juntos construir um pouco mais sobre os indicadores socioeconômicos na gestão pública. Bons estudos e até mais! Bons estudos e até mais!